Descobri uma palavra que ninguém sabe o que é Diz pra mim o que é milagre, ganha um doce quem souber É o ar que respiramos, uma árvore falou É a água que bebemos, um riacho sussurrou A comida que comemos, me contou seu abobrão É o céu gritou voando, meu amigo gabião É o mar e seus mistérios, a sereia me falou É a flor que sai da terra, um passarinho me contou É nascermos um do outro, um velhinho sussurrou É o sol que nos aquece, uma fada me explicou Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução O amor nasce no peito e faz o sonho acontecer Cada dia que amanhece é um milagre a renascer A abelha faz o mel, o bicho dá cedo o algodão O palhaço faz o riso e o sabia uma canção Perguntei o que é milagre pra uma estrela bem distante Ela disse que é a vida que se aprende a cada instante E se a vida é um milagre que precisamos defender Descobri minha criança e o maior milagre é você Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução Vida, vida, que sai do coração No sorriso de criança, encontrei a solução